Hum, cheirinho de controle novo é gostoso demais, velho, esse Dual System é maravilhoso, cara. Às vezes, no cair da noite eu fico maravilhado com a beleza desse controle. Mas enfim, meus jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente tá pra conferir um pouco a questão da PS Plus Collection. Eu tô querendo baixar alguns dos jogos que estão lá, porque no momento eu não tenho HD externo pra baixar jogo de Playstation 4. Porque os jogos de Playstation 4 vão pro HD externo. Já os de Playstation 5 não, é só no HD, no SSD interno e mais pra frente numa expansão, saca? Eu acredito que pra Playstation 5, até o momento, esse SSD de 825GB, eu acho, que tem disponível apenas 600 e pouquinho, é o suficiente. Porque a gente não tem muito jogo de Playstation 5. Se você tiver um HD externo boiando em casa, você bota no Playstation 5 e vai jogar seu jogo de Playstation 4 sem se importar com a memória dele, entendeu? Porque eu acho que deve dar pra contar no dedo os jogos de Playstation 5 que já foram lançados até agora. Então eu acredito que expansão não é uma coisa que você deva se preocupar no momento. Mas, eu baixei alguns jogos aqui e não tem um HD externo disponível. Todos os jogos que eu tenho aqui estão no SSD dele. Então eu vou precisar de apagar alguns jogos que eu tenho aqui pra instalar alguns da PS Plus. Então galera, ritual padrão. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Me segue no Instagram, que tá aqui em cima. Qualquer lugar que vocês quiserem me procurar, me encontrar, é Man Underline Jobs. Twitter, Instagram, PSN, é tudo Man Underline Jobs, velho. Eu não lembro de um lugar que esteja diferente. Eu acho que até na Xbox Live tá desse jeito. Mas o que que pega, meus jovens? Vamos lá. Eu tô aqui com bastante jogos aqui instalados, né, velho? Eu tenho o Need for Speed Heat, o Astros Playroom, que já havia instalado. Homem-Aranha, Miles Morales. Tanto que a minha versão é de PlayStation 4, né? Que tem atualização gratuita pro PlayStation 5. O Call of Duty Modern Warfare, que eu vou apagar. Ele é um dos jogos que é grande pra caralho, desnecessariamente, porque eu não vou jogar. Aqui tem o Jack Axe, que é um joguinho de PlayStation 2. Pra quem não sabe, o PlayStation 4 e o PlayStation 5 emulam o PlayStation 2, tá? É uma emulação. E aqui tem o GTA 5, Doom Eternal, Rocket League. Não pode faltar, né, não? Eu acabei de reassinar a minha PlayStation Plus. Tem bastante jogos aqui que... Aqui, ó, instalado. Spider-Man, Call of Duty, Rocket League, GTA... Esses aqui são os jogos que estão instalados. Eu vou apagar o Call of Duty Rage 2, porque eu já zerei. O God of War vai ficar aqui instalado, por quê? A minha irmã, ela tá querendo jogar esse jogo. Ela ainda não zerou o God of War. Então, vamos conferir aqui primeiro. É a PlayStation Plus, né? Aqui a gente tem a coleção PlayStation Plus. Eu não sei que jogos... Aqui, ó. Incluso com PS Plus. Tem três jogos aqui de... De brinde nesse mês da PS Plus. Aqui tem o Bugsnax, que é um jogo que eu vou baixar. É... Fall Guys, Street Fighter, PUBG. PUBG é um jogo que eu vou deixar pra lá, porque eu não gosto de Battle Royale, entendeu? Coleção PS Plus. Vamos ver o que a gente tem na coleção PS Plus aqui primeiro, antes de fazer qualquer coisa, né? Não... Crash Bandkut and Sane Trilogy. Mortal Kombat 10. God of War. Tem o Fallout 4, que eu tenho na Xbox. Aqui tem Monster Hunter World. O que tá embaixo da minha fotinha aí é o Monster Hunter. Final Fantasy, Persona 5. Que eu... Véi, Persona é um jogo que eu, sinceramente, não tenho interesse nenhum em jogar, véi. É... Resident Evil 7 é um jogo que eu vou baixar. Eu comecei a jogar na Xbox One. Depois disso, eu nunca mais peguei. Porque o cara trocou a senha da conta dele, safado. Battlefield 1, que eu vou baixar também. Se tiver espaço, né, véi. The Last Guardian é doido. Call of Duty, Days Gone, Detroit, Uncharted. Véi, só jogo foda, cara. Ratchet & Clank. Esse aqui eu não sei se é o jogo mais novo, não. Não é não, porque tá de Play 4. Infamous, The Second Son. Cara, a gente vai ter que fazer uma... 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 Esqueci a palavra. Um sacrifício na memória desse bagulho aqui pra instalar esses jogos novos aqui. Hollow Knight, eu tenho no Nintendo Switch. Eu vou deixar. Bugs Next, eu quero baixar. Os jogos que estão instalados aqui, todos eu vou jogar. Eu só queria testar um bagulho aqui, mano. Que é o carregamento do Need for Speed Heat. Vamos ver aqui. Eu vou abrir o jogo aqui, antes da gente apagar os joguinhos da memória, pra instalar os novos, né. Vamos ver se a gente tem espaço também. Eu acredito que tem sim. Esse Need for Speed Heat, eu gosto de falar que ele é o melhor Need for Speed desde o Most Wanted, saca? E... Deixa eu mutar o jogo aqui, porque vai vir musiquinha. E é uma parada que a gente não quer tomar strike à toa, né, não. Esse aqui é o melhor Need for Speed desde o Most Wanted, sabe? Esse jogo é bonito demais, cara. Eu tive que recomeçar tudo de novo, por quê? É, eu esqueci de pegar meu save da PS3. Cara, deixa eu testar um negócio aqui rapidão. Será que meu save, ele tá aqui? Velho, eu ainda tenho que dar uma volta nessa interface do Play 5 aqui, porque... Deixa eu ver aqui, opções... Eu quero ver aqui o meu save desse jogo. Se der pra voltar o save aqui, vai ser bom demais, né, não? Gerenciar conteúdo, procurar atualização, histórico, informações, será? PS Plus. Ah, cara, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas, enfim, ele carrega rápido, é um bom jogo, sabe? Agora eu vou vir aqui nas configurações e apagar na raiz desses joguinhos aqui, que eu não quero jogar mais. Na verdade, eu instalei à toa. Eu tenho só 28 GB livre, mano. Pera, deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês enxergarem aí, ó. Tem só 28 GB livres aqui na memória do meu videogame. E isso não... Não sobra nada, cara. 677 GB, sabe? E é muito, cara. 45 GB God of War, Disney Plus, tá aqui. Eu vou assinar isso aqui daqui a pouquinho. Vou apagar o Rage 2, já zerei. Esse é um jogo que eu vou instalar no HD externo depois. No Eterno vai ficar, não tem jeito. Moderno Affair, eu vou apagar também. E aqui a gente tem duas versões desse Marvel Spider-Man, cara. A gente tem aqui o do PlayStation 5 e o do PlayStation 4. Quando você coloca o CD do jogo aqui, ele automaticamente baixa a versão do PlayStation 4. Eu vou apagar aqui de novo, só pra ver como é que fica. Eu vou apagar 220 GB de uma vez só da memória do meu videogame, ó. E apagar rápido, tá vendo? 220 GB. Num palito só, véi. Ah lá, moleque. Agora a gente tem memória só sobrando pra baixar joguinho novo. Vamos ver aqui o que eu vou escolher pra gente poder baixar primeiro. É, PS Plus. Ó, véi, o videogame ele roda muito tranquilo, sabe? Eu não tive nenhum tipo de espera, a não ser na hora de carregar o Need for Speed, véi. Vocês estão vendo que é tudo muito dinâmico, sabe? A gente entra e sai toda hora. E eu não precisei de cortar esse vídeo hora nenhuma. Hora nenhuma, cara. E isso é bom pra mim porque me ajuda. Vamos ver aqui. Crash, Bandicute, eu tenho ele de Switch também. God of War está instalado, Fallout 4. Vamos pegar o Resident Evil. Deixa eu ver se eu consigo instalar aqui de cara. Adicionar biblioteca. Biblioteca, não biblioteca. Beleza. A PSN, ela já é inclusa junto na interface do videogame. Você não precisa de abrir um aplicativo pra ver PSN. Resident Evil 7, eu não faço ideia do tamanho que ele é. Uncharted 4, é um jogo que eu queria jogar, cara. Esse Detroit, a galera fala que é muito bom também. Days Gone. Chaos Dead Black Ops 3. Infamous Second Son. Vou baixar também. Esse é um joguinho que eu queria jogar. Ficou faltando o Infamous do PS Vita, né, senhora Sony? Só que eles cancelaram tudo de legal que tinha no PS Vita. Days Gone também, povinho. Days Gone eu queria jogar. Ok. Deixa eu ver mais o que que a gente pode ver aqui de joguinho pra gente baixar. Final Fantasy. Ô cara, se tivesse um Devil May Cry, eu jogava. Uncharted 4. Vou colocar pra baixar também. Vamos ver se nós temos espaço pra isso tudo, né não, véi? Por enquanto... Qual deles prefere jogar primeiro? Selecione o conteúdo que você deseja instalar primeiro antes do jogo completo ser instalado. Um jogador, vários jogadores. Cara, eu gostei disso, véi. Que legal, cara. Vamos lá, um jogador. Mas enfim... Se não tivesse espaço, eu acho que o videogame já tinha encheado, né? Eu acho que o Crash, cara... Vou baixar também. Crash vai ficar... Então, vamos ver se vamos ter espaço pra baixar isso tudo. Inclusive, não vai ter como mostrar isso tudo aqui agora, né, cara? Jogo mensal do Play 4. Ah, é, véi. O Bugs Next. Aí, ó. A imagem aqui não vai ficar boa, véi. Tem que ser direto do videogame. Mas eu vou fazer um teste depois. Se ficar, a gente faz a live dele aqui. Vamos ver o Resident Evil 7. Cara, 63% já? A minha internet tá monstra, véi. Baixando conteúdo de jogos necessários pra jogar. 95 segundos. Cara, vamos conferir outros joguinhos aqui pra poder dar uma enrolada. E esperar esse Resident Evil baixar pra gente ver. Cara, o gráfico desse jogo é bonito demais, véi. Vamos colocar um sim aqui só pra gente ver a cutscene. Até um ano atrás, minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. Muito bonito esse jogo, véi. Cara, eu fico tentando imaginar aqui por quê? Porque toda vez que tem algo relacionado a negro em jogos, filmes, os camaradas botam rap, hip-hopãozão de fundo, tá ligado? Se tá falando de preto, os caras colocam rap. É impressionante, véi. Eles devem achar que nós... Ó, pronto pra jogar. Sai, Spider-Man. Ninguém quer saber do Cegaro mais, não. Eu lembro que quando eu peguei esse jogo do NextVoltson pra jogar, eu lembro de ter achado que isso aqui era a coisa mais impressionante do planeta em relação ao gráfico, cara. O gráfico dele é muito bonito. E eu não sou grafista, saca? Eu não sou uma pessoa que fica prestando atenção em gráfico. Mas quando o gráfico é bonito, ele chama atenção. Porém, é uma coisa que você tende a perceber que é uma coisa desnecessária quando você vai progredindo no jogo, sabe? Você para de perceber beleza de gráfico. Eu acho que a questão do fotorealismo é isso. Você assusta na hora, mas depois com uma coisa muito realista, né? Vamos dizer dessa forma. Fica normal, saca? Eu não sei. Eu acho que é isso. Galera, falou pra vocês. É nóis. Semmão.